Chama xaruto, chama xaruto Começa a descer Chama xaruto, vem lá Chama xaruto Começa a descer Chá, chá pro negócio descer Chá E chá pro negócio descer Chá E chá pro negócio descer Chá E não é uma tcheca, nem um pavulguitá Sucessa de onde vai Não é uma tcheca, nem um pavulguitá É o tal do chá, sucessa de onde vai Quando mete dança ele não quer mais dar Chá Chá pro negócio de ser Chá pro negócio de ser Chá Chá pro negócio de ser Chá 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 Não pode, não pode, não pode Não pode Sai Não é uma tcheca, nem um pavulguitá É o tal do chá, sucessa de onde vai Não é uma tcheca, nem um pavulguitá É o tal do chá Já ficou maluco Quando mete dança ele não quer mais dar Chá Chá pro negócio de ser Desça aí 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 Xaruto 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 Bate palma pra Xaruto aí